Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos conseguiram, pela primeira vez na história, detectar gás num cometa interestelar, isso mesmo, 2I barra Borisov, que é o nome oficial dele agora, já está sendo estudado, os astrônomos já estão publicando trabalho, e trabalhos muito legais, já fizeram uma análise espectroscópica dele, usaram espectrógrafo e detectaram um tipo de gás nele, já mediram seu núcleo, já detectaram a quantidade de poeira que ele está expelindo do seu núcleo, ou seja, esse cometa vai entrar para a história, nós vamos acompanhar cada momento desses estudos com esse objeto, que vai nos ensinar muito. Vamos entender toda essa história? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal, antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo, e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, passem lá na spacetodaystore.com para você adquirir a sua luminária do Space Today. Está aí, vocês estão vendo um trechinho do vídeo que eu gravei com o meu filho, vou deixar o vídeo completo aqui nos cartas, vou deixar o link também nos comentários fixados, vão lá, R$ 79,90, a luminária é muito bonita, de madeirinha ali, tudo bem cortadinho, facinha de encaixar, facinha de montar, é um objeto decorativo, você pode comprar para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, para quem você quiser, ou para você mesmo, então passe lá, spacetodaystore.com, é especial do dia das crianças, R$ 79,90, link no comentário fixado aqui nesse vídeo, combinado? Vamos para o vídeo de hoje, bater um papo aqui, 10, 15 minutinhos, sobre algo importante, interessante, relevante, que acontece no nosso universo. Desde o dia que foi anunciada a descoberta do que hoje já é confirmado o nosso cometa interestelar, o 2I barra Borisov, eu falo para vocês que esse cometa vai entrar para a história, ele vai ser muito estudado, ele vai revelar coisas assim fantásticas, e os astrônomos não vão perder tempo, porque diferente do Oumuamua, que passou muito rápido e quando a gente detectou ele já estava longe, o 2I barra Borisov, não, ele vai ter, vai dar chance dos astrônomos estudarem muito, muito, muito esse objeto, tanto que agora, vai fazer um mês daqui a pouco que ele foi descoberto, ou seja, com menos de um mês de sua descoberta, já tem artigo sendo publicado sobre o 2I barra Borisov, e é um artigo muito legal, que fizeram um estudo com o cometa, usando um dos grandes telescópios da Terra, outro, né? Ó, nessa brincadeira toda já, o Gemini Norte já estudou ele, já fotografou, o Grand Telescope Canarias também já fotografou, que é o maior telescópio do mundo, para quem não sabe, e agora os astrônomos usaram o telescópio William Herschel, que fica lá nas Ilhas Canárias, e na sexta-feira 13, entre as 6 e 7 horas da manhã, eles observaram o cometa, e observaram o cometa com o espectrógrafo desse observatório. O espectrógrafo é muito bom, porque você consegue fazer uma análise, decompõe ali a luz, e você consegue estudar a composição química do cometa, e com isso, olha que interessante, eles fizeram essa análise, fizeram a imagem do cometa, fizeram a análise do espectro do cometa, e eles descobriram que gás que tem ali no cometa, saindo ali, sendo expelido. Lembrando que ele tem uma característica toda cometária, porque ele tem uma coma que envolve o núcleo e tem uma pequena cauda. Então foi muito legal esse trabalho que eles fizeram, e pela primeira vez na história, os astrônomos conseguiram detectar gás num cometa interestelar. O gás detectado no 2I barra borisove é o cianogênio, é um gás aí composto por um átomo de carbono, um átomo de nitrogênio. Ele é um gás que é tóxico aqui, se você inalar ele, mas é um gás comum que é detectado nos cometas. Os astrônomos usaram também um outro telescópio, o telescópio TRAPPIST. O TRAPPIST tem aquele TRAPPIST aqui do ESO, que descobriu o sistema TRAPPIST, por isso que ele tem esse nome, mas lá no Hemisfério Norte tem o TRAPPIST norte, que ele fica no Marrocos. Eles também observaram o cometa com esse TRAPPIST, e com essa observação, eles conseguiram medir a quantidade de gás que está sendo expelida pelo cometa. Descobriram que o cometa, ele é, vamos dizer assim, tem uma superfície muito ativa. Seria até mais ativo do que os cometas que a gente conhece por aqui. Esse gás, o cianogênio, ele é normal, ele é comum de ser encontrado em cometas, e a atividade cometária também. Então, com tudo isso, eles conseguiram já fazer belos estudos sobre o 2I barra borisove. Eles também conseguiram, nesses estudos, fazer uma nova estimativa do diâmetro do núcleo do cometa, e eles chegaram à conclusão que o cometa deve ter a linha entre 0.7 e 3.3, entre quase 1 e 3 quilômetros de diâmetro, isso o núcleozinho do cometa, eles estudaram isso com o gás sendo expelido. Então, é muito legal, eles estão aí realmente usando todo o arsenal. Como eu falei para vocês, o cometa não está num momento muito bom de ser observado, porque ele está passando atrás do Sol. Então, os observatórios no mundo, principalmente agora, no Hemisfério Norte, depois vai ser a vez do Hemisfério Sul, eles têm ali uma certa janela muito restrita para observar o cometa, e o Sol ali acaba atrapalhando, obviamente, o cometa está passando por trás dele, mas já já ele sai de trás do Sol, e os astrônomos já estão aí esperando o mês de dezembro, que é quando ele deve estar mais brilhante no céu, e vai estar brilhante no Hemisfério Sul, e aí se prepara, galera, porque aí vai ter VLT para estudar ele, vai ter alma para estudar ele, então vamos estudar ele de tudo que é jeito, porque é uma oportunidade realmente única da gente estudar um objeto desse e aprender muito. Os pesquisadores falaram que ele deve ter ali seus 4,6 bilhões de anos de idade, deve ter se formado, né, a 4,6 bilhões de anos de idade, mas ainda não sabe aonde. E aí eu vou aproveitar aqui, e sempre que eu fizer vídeo do Borisov, porque vão ter vários, tá, se preparem, então, eu vou responder algumas perguntas aí que o pessoal está fazendo, pelo menos aquelas que eu souber, né. Uma pergunta que está todo mundo fazendo, é uma pergunta recorrente aí, é a seguinte, a gente já sabe de onde que ele veio, ele é interestelar, mas ele veio da onde? A gente ainda não sabe, tá, mas muito provavelmente, quando ele sair ali de trás do Sol, e aí nós vamos ter muito tempo para estudar o cometa, provavelmente os astrônomos, se eles vão saber, assim, exatamente de onde vem o Borisov, eu não sei. Mas para ter uma ideia, assim, o Oumuamua, eles fizeram um estudo lá, mais ou menos, para saber de onde que vem o Oumuamua. O Borisov vai ficar mais tempo aí sendo estudado, então pode ser que eles consigam, sim, detectar de onde é que veio, qual que é a origem do cometa interestelar. Uma outra pergunta que está todo mundo fazendo, vai ser possível ver o cometa a olho nu? Provavelmente não vai ser possível. Cometa é um objeto muito, muito, como que a gente pode dizer assim, a gente não tem muito controle de cometa, o pessoal até brinca que os cometas são igual aos gatos, tá, totalmente imprevisíveis. Então, pode ser que na hora que ele sair atrás do Sol, ele saia com um brilho exagerado e tal, ele possa ser visto, mas, provavelmente, ele não deve ser visto, ele vai estar com uma magnitude que eles já calcularam, vai ser uma magnitude de 15, mais ou menos, então, o olho nu você não vai ver. Ele não vai passar muito perto da Terra, ele vai passar a três unidades astronômicas da Terra e a três unidades astronômicas do Sol. A órbita dele não faz com que ele chegue tão perto do Sol assim, tá, então, ele vai passar longinho do Sol, no momento que ele estiver mais próximo, e a três unidades astronômicas da Terra. Então, a olho nu não, mas com pequenos telescópios vai ser possível, sim, observar o Borisov. E, como eu tenho dito, né, hoje, atualmente, ele está numa posição ali que só esses grandes telescópios que estão em cima dessas montanhas gigantescas, super altas, conseguem ver o cometa, tá, e mesmo porque são instrumentos gigantescos. Quando ele sair de trás do Sol e aí estiver na noite e tudo mais, aí sim, muita gente vai fotografar o cometa, eu tenho certeza, tá, porque ele vai ser muito estudado, vai ser muito fotografado, e com um telescópio pequeno nós vamos poder seguir ele aí por muito tempo, isso é que dizem os estudos, lembrando, de novo, o cometa é um objeto imprevisível, ele não sabe o que pode acontecer com ele. Ele pode ter aquelas bursts, que a gente chama, né, aquelas explosões, ele pode se despedaçar, ele pode se dividir em dois, ele pode criar uma cauda gigantesca, não dá para saber só o dia que ele sair ali de trás do Sol que nós vamos ter mais noções, uma noção boa. Então, muito provavelmente, a resposta é que não vai dar para ver ele a olho nu. E a outra pergunta que o pessoal faz é se ele vai bater com a Terra. Também não vai bater com a Terra, pode ficar tranquilo, tá, que esse aí não bate com a Terra, nós estamos livres desse fim do mundo. Tranquilo? Então, resolvido algumas questões? Pode deixar questões aí sobre Borisov, que eu trago, se eu souber de novo, né, as respostas para vocês. Mas está aí, então, o pessoal está falando, estão publicando aí textos muito legais sobre o cometa, tá, e um deles diz o seguinte, diz que esse cometa, ele pode inaugurar uma nova área da astronomia, uma nova área da ciência, que é o estudo de objetos interestelares. Isso a gente não tem ainda, porque o Oumuamua, vou repetir de novo, quando ele passou, ele passou muito rápido, não é que ele passou muito rápido, ele passou muito rápido também, só que ele já estava longe, já não dava para estudar ele muito, tudo mais. E o Borisov vai ter, nós vamos ter essa chance de fazer muitos estudos, vai ter muito vídeo aqui, então acompanhe tudo sobre o 2i barra Borisov, você vê aqui no Space Today. Está aí mais uma coisa histórica, pela primeira vez na história, detectamos gás num cometa interestelar. Beleza? Então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês, não se esqueçam dos seguintes, specialdaystore.com, vão lá, comprar a luminária, segunda coisa, o curso de astronomia, astronomia para leigos e apressados, está aí disponível, qualquer um, a qualquer hora, pode entrar e comprar o curso, então clica lá, os links todos no comentário fixado, o botãozinho aqui do YouTube para você se tornar membro do canal, você clica aí, se torna membro, manda um e-mail para spacetodaysite.com e você fará parte do seleto grupo dos apoiadores do Space Today. Beleza? Então, venha ser membro que você ajuda muito o canal a se manter, tá? A gente só mantém aqui, só faça o vídeo aqui, tarde da noite, assim, por conta de todos vocês aí. Beleza? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora, espero que vocês tenham gostado, se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba, o vídeo canal ganha relevância, nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber, tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui.